Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas uma certeza eu tenho. Deus está levando até você a resposta que você pediu a Ele. Eu não sei o que você orou ao Senhor, eu não sei o que Deus sondou dentro do teu coração, eu não conheço as tuas necessidades, mas Deus me deu uma palavra para que eu venha entregar para você, não faça esse vídeo. Assiste ele até o final e saiba o que Deus tem para você hoje. Está lá em Jeremias 30, 17. E o Senhor vai te dizer assim. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. O Senhor é o Deus do impossível. Eu não sei o que te disseram, eu não sei qual foi a palavra que lançaram sobre a tua vida. Neste dia. Mas o Senhor vem de encontro a esta palavra, te dizendo que Ele é o Deus que vai fazer na tua vida tudo aquilo que disseram para você que não iria acontecer. O Senhor irá sim restituir a tua saúde, sarar as tuas chagas. O Senhor vai sim trazer para você tudo aquilo que o inimigo tirou da tua vida. Saiba que da mesma forma que o Senhor fez com Jó, Ele fará com você, irá restituir duas vezes mais tudo aquilo que foi tirado de você. O Senhor deu a Jó tudo em dobro. E da mesma forma, Ele fará na tua vida. Descansa hoje o teu coração, porque isso tudo que o Senhor te diz, é a resposta de tudo que você clamou a Ele. E eu sei que muito importante é para você esta palavra. Mais importante ainda é saber que Deus ouviu a tua oração e que Ele te responde e que você é muito importante para Ele. Descansa e espera no Senhor, que Ele fará assim, se cumprir a cada promessa dEle na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente.